Mais um notebook aqui, esse aqui é o notebook do Emerson Pra vocês verem aí como é que tá a situação da carcaça, totalmente quebrada Perfeito pessoal, as dobradiças também Vamos aí, mais um desafio pra PC manutenção 9-7198-7198, PC manutenção Reparem carcaça de notebook Esse aqui é o notebook aqui do Emerson, já finalizado Vejam aí como é que ficou, a abertura ficou perfeita Ficou aqui, extremamente leve Com o original, perfeito pessoal Então aqueles que necessitarem aí de reparo de carcaça de notebook Basta estar em contato conosco da PC manutenção 9-7198-7198, PC manutenção Nós temos a solução para reparos de carcaça